Os dias atuais, a tecnologia faz parte do dia a dia do advogado. Não só do advogado, do médico, do arquiteto, de todas as profissões, ela já tomou um espaço. Outra hora a gente não tinha isso aqui, tinha que usar o banco, tinha que usar o fórum, tínhamos que ir à Secretaria de Obras, enfim, hoje um clique você resolve tudo. É bom? Traz benefícios? Sim. Por outro lado, o mercado de trabalho fica cada vez mais restrito, porque muitas das funções que eram absorvidas pelos profissionais, hoje se faz através da tecnologia. E para você se adequar ao mercado de trabalho, principalmente agora que aumentou a geração de empregos, o advogado trabalhista, por exemplo, o jovem que está iniciando, tem algumas dificuldades. E para conversar sobre isso, estou com o Alexandre Corrêa, que é vice-presidente da Associação dos Advogados, advogado, e vai trocar uma ideia sobre esses desafios que a tecnologia trouxe, que foram bons, mas tem outras dificuldades, como a inserção do mercado de trabalho, é difícil também, né? É difícil. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite aqui por falar, em nome da associação também, como advogado, trazer um pouco da minha experiência para esses jovens que estão ingressando agora no mercado de trabalho. Sergiu, na verdade, é assim, cara, eu acho que você precisa acompanhar a tecnologia, né? Dentro da nossa área, como advogado, respeitando o código de ética, eu acho que tudo é válido para você se destacar no mercado de trabalho. É um mercado de trabalho concorrido, a advocacia tem muitos advogados, então, para você se destacar, você precisa estar à frente dos outros. Então, assim, sempre fazendo o curso, se especializando, postando alguns conteúdos, que muitos dos advogados têm se valido desse tipo de mecanismo, né? Que é o Instagram, YouTube, claro, respeitando o código de ética. Eu acho que é importante disso uma avalia também. Está sempre antenado, atualizado, fazendo o curso, participando de palestras, fazendo uma especialização, eu acho que isso é muito importante. A nossa região, Alexandre, ela ficou nos últimos 10, 15 anos, um pouco atrás, em regiões como de Ribeirão Preto, Campinas, que ligavam também, Campinas Polo também, industrial, aeroporto também, Ribeirão Preto, você tem mineração, agricultura, e nós, que somos o principal porto da América Latina, um dos principais do mundo, ficamos um pouco atrás, pela proximidade de São Paulo e tudo mais. Mas hoje, a realidade está um pouco mudando. Nós temos aí a perspectiva de um túnel, de um aeroporto, empresas vindo para cá, isso pode reviver, até aqueles tempos que existiam, a cozipa e tudo mais. Eu acredito que hoje, principalmente o direito do trabalho, ele está crescendo, é a minha impressão, né? É, na verdade, depois da pandemia, né? Como muitas empresas mandaram muitos funcionários embora, eles, tanto a empresa quanto os funcionários, precisam de um advogado atualizado, experiente também, e aqueles mais novos também, por isso que precisam se tornar um pouco mais antenados nessas modernidades e nessas atualizações da legislação. Então, assim, eu acho que a crescente aqui para a nossa região, ela já é uma realidade, né? Até por conta desses novos empreendimentos, que você mencionou aí, eu acho que vai ser um marco, assim, para a região, e eu acho que vão ser acionados muitos advogados trabalhistas, tanto da parte empresarial quanto da parte do próprio trabalhador. A parte empresarial, o trabalhista, é uma parte, eu não advogo na área trabalhista, mas eu imagino que era uma área que se concentrava muito mais na capital, mas as empresas, até para a proximidade, as empresas tinham sede administrativa em São Paulo e funcional aqui, de execução aqui em Santos, né? Operacional em Santos. Mas hoje a gente percebe um aumento até o centro de Santos, que estava bem, você vê mais o comércio, mas a pandemia, ela deu uma quebrada, mas ela meio que zerou algumas coisas e começaram outras, né? É, na verdade é isso mesmo. Assim, foi um divisor de águas também, né? Então, até a pandemia o pessoal enxergava as coisas de uma forma, até nós tivemos que nos adaptar, né? Questão até das próprias audiências, trabalhista, que muitas delas eram por vídeo, conferência, hoje algumas se mantêm de forma híbrida, muito embora tenha uma determinação tribunal que as audiências precisam ser presenciais, mas um ou outro juiz ainda, quando é uma audiência de conciliação, eles ainda fazem à distância. É bom, isso é bom para a nossa área. Eu acho, né? Porque você carga, na verdade, há muita demanda, né? Então, às vezes o advogado chega lá e a audiência fica, ele fica a manhã toda esperando a audiência. E é uma questão de funcionalidade, de organização, né? Porque as audiências às vezes demoram um pouco mais, mas essa questão híbrida para alguns casos, principalmente de conciliação, eu acho que ela devia ser meio conciliação obrigatória. Eu enxergo com bons olhos, assim, tem muitos amigos meus, colegas, advogados, que eles são um pouco resistentes para essa audiência, para o vídeo. Eu acho que te facilita muito no escritório, né? Você está antenado ali, linkado na audiência, né? Pode atrasar, como atraso no fórum, você fica meio de mãos atadas, não tem muito como adiantar o teu trabalho. E aí você pode estar ali fazendo uma peça, fazendo um recurso e antenado na audiência. Começou a audiência, você desliga ali e começa a fazer audiência, tornou uma praticidade bem aceitável. E os temas, eu não sei agora como... Mas depois da reforma trabalhista, algumas coisas ficaram mais sentimentadas, né? E havia uma ideia de revogar essa reforma, mas ela não se efetivou, né? Mas isso não diminuiu a demanda, continua aumentando, né? Não, aumentou e o pessoal, eles ficavam muito resistentes, principalmente os trabalhadores, que surgiu aquele mito de que se você tomasse uma condenação na justiça do trabalho, você poderia ser condenado a pagar honorários de sucumbência. É que geralmente os trabalhadores que estão desempregados, acabaram de sair do serviço, eles geralmente, né, costumam receber a gratuidade, né? O juiz dá o benefício da gratuidade à justiça. Então, isso o isenta, né? Do pagamento, de repente, de um pedido que ele fez e não foi provido, né? Não foi aceito pelo juiz. Então, assim, no primeiro momento, depois da reforma, a pessoa ficou um pouco resistente, mas depois a gente está caminhando para a normalidade. É, não tem... É, tem que se entender, é uma questão até meio de mentalidade, né? Para alguns, o empregado nem... Não é bom, então você cria uma mentalidade, outros, não, o patrão que é ruim. Na verdade, há ruins, há maus advogados, há maus médicos, maus dentistas, maus trabalhadores e maus patrões, né? A gente não pode generalizar toda a situação. Isso é revertido no... Antigamente, realmente, havia alguns problemas com relação... Dos pedidos. Se pedia... É... E tudo... E eu acho que é bom até uma... Você ter um... Enxugar certas coisas, aprimorar, respeitar o direito do trabalhador, direito... Eu acho que é... E é engraçado também, porque, assim, o que eu escuto muito no escritório, né? Ah, o trabalhador sempre tem alguma coisa para receber. É... Geralmente, né? Via de regra, quando você pega o cliente, quando você faz a entrevista com o cliente, você identifica se tem alguns pedidos, né? Para ser feitos. Mas eu estou vendo bastante ações trabalhistas sendo julgadas improcedentes. Então, o trabalhador, às vezes, não ganha nenhum real. Às vezes, você quer inventar alguma coisa, você acha que tem direito. Então, assim, antes, você não enxergava muito as ações improcedentes. Eu acho que isso também se deve ao fato das empresas também estarem buscando uma linha mais correta, né? Se consultando com o advogado, que eu acho que uma advocacia consultiva também é muito importante, até para evitar maiores problemas para as empresas. Então, eu acho que isso se deve muito ao fato dessa interligação da empresa com o advogado também. Eu acho que também é a funcionalidade, né? Os sindicatos... Também. Os sindicatos, o patrão cumprindo as suas... E o empregado não tendo... querer extrapolar o seu direito. Quer dizer, se você tiver isso... A ideia é essa, né? É que isso funcione. Que seja... E o direito do trabalho, e aí conversando sobre até o jovem, é um direito que é mais dinâmico. Quando eu falo isso, não quer dizer que ele não demore nos tribunais. Quer dizer, que a demanda no Superior Tribunal do Trabalho é maior que o do STJ, que é gigantesco também. Mas a ideia do direito do trabalho é ser dinâmico, resolver em audiência e não ter que ficar essa... O princípio da Justiça do Trabalho é o princípio conciliatório. Então, muitas das audiências, dos processos são resolvidos em audiências. Uma própria conciliação. E os processos nos tribunais têm demorado mesmo. É o que você falou. É uma justiça especializada, direito do trabalho, como se fosse um direito militar, direito eleitoral, ela é especializada, só que ela tem muita demanda. Tem muitas... Ela tem muita demanda, e para o jovem advogado, ele é dinâmico porque você consegue resolver, em alguns casos, depende do ímpeto, depende de tudo, mas você consegue resolver. E por isso a adesão também... A Projeto Santos é uma cidade que tem muita advogada trabalhista, mais que qualquer outro ramo da advocacia. E isso se deve. E aí Santos tem uma história da advocacia por causa do Porto, da advocacia trabalhista por causa dos funcionários que trabalhavam lá, os seus sindicatos, os órgãos e tal. E isso, com o batom, que nós tínhamos a Cozipa. Então, eram muitos advogados, grandes advogados trabalhistas, passaram por aqui. A ideia é que talvez pudesse acender um pouquinho, dar uma... as empresas se fixarem aqui. Na verdade, esses escritórios, grandes advogados, se valem muito também por esses polos que você falou. Propriamente dito, da própria Cozipa, do Porto também de Santos, tem muitas regras específicas para os trabalhadores do Porto, trabalhadores na época da Cozipa. Então, alguns advogados especializaram, inclusive nesse nicho, nessas empresas. Então, elevaram a justiça do trabalho e aí foi angariando um outro advogado, despertando curiosidade também, foi se especializando, que é uma justiça, eu particularmente sou suspeito para falar, eu gosto bastante, no meu escritório, defendo metade dos trabalhadores, metade é a empresa. Então, assim, eu consigo circular... Transitar nos dois mundos, né? Os dois mundos. Embora seja um mundo específico, você consegue ter os dois polos, né? Que é o... Eu acho importante porque você tem uma... É um discernimento total, porque às vezes um cliente que é patrão não está querendo, olha, você está devendo... Ou empregar na hora, você não tem esse direito. É, você consegue enxergar os dois lados, né? Você consegue passar um melhor posicionamento... Eu acredito que, principalmente, não sei para o resto do Brasil, mas para a nossa região, aquecer um pouco e eu acho que isso vai resultar em trabalho, vai resultar em contratos de trabalho, que às vezes se encerra, às vezes são... Mas, enfim, vai ter uma rotatividade, uma geração de empregos, como já está acontecendo, um pouco maior na região, principalmente ao longo desses anos aí que tem essa expansão do... A ideia de expansão do porto e do... Mesmo dentro do nosso... Obras que facilitam também um aumento, a atração, atrai gente, enfim. Agora, só para a gente concluir, fala um pouquinho da nossa Associação dos Advogados, a nossa querida associação que sempre é um... Na verdade, é um braço, não só da OAB, mas também onde o lugar dos advogados se sentem em casa, né? Então, na verdade, Serginho, eu estou como vice-presidente da Associação dos Advogados, nesse mandato 24-25, presidido pelo nosso amigo Miguel. Na gestão passada, eu figurei como diretor de relações públicas, né? E aí nós temos ali muitos atrativos, a nossa ideia da associação é agregar os advogados e trazer benefícios para eles. Então, assim, em parceria com a OAB de Santos, nós fazemos muitos eventos juntos, o último que tivemos foi os 10 quilômetros da tribuna, nós recebemos o pessoal na nossa barraca de praia, nós temos uma barraca de praia em frente ao Mobdic, é um ponto extremamente estratégico de Santos, né? O pessoal se concentra ali, então é uma barraca que está bem localizada, nós temos diversas parcerias com benefícios para quem são nossos sócios. Lá nós estamos fazendo várias palestras, cursos, congressos, hoje, por exemplo, eu não sei quando vai ser, quando vai ao ar o programa, mas hoje nós temos uma palestra do Mauro Nassif, foi advogado da Suzana von Richthofer, em parceria com a AbraCrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, temos parcerias com a ProOrdem, alguns cursos, a ProOrdem usa o nosso espaço ali também, com a própria OAB de Santos, nós temos essa parceria com eles, a própria Barraca Nossa. A Barraca Nossa, nós estamos também agora trocando ela, a barraca é cara, a barraca é grande, nós estamos trocando ela, uma barraca nova, com todo o mobiliário de mesa, cadeira, então isso vai ser um trativo melhor ainda para o sócio, para estar mais estabelecido ali, mais confortável, naquele coração do Gonzaga, vamos colocar assim. É, quando eu falo que é o braço da OAB, eu estou equivocado, na verdade, ele é uma oportunidade para o advogado que é representado na OAB, para você ter interações, sejam culturais, sociais, a Associação dos Advogados, assim, historicamente, tem esse lado acolhedor para os advogados, então ela é muito importante, por isso que ela existe há tanto tempo, e não que ela seja um braço. De qualquer maneira, Alexandre, eu quero agradecer pela presença aqui, qualquer novidade que tem, quer dizer, você venha... Queria te dar um chaveiro nosso aqui da Associação dos Advogados como presente, vou te dar um chaveirinho nosso aqui, um chaveirinho para o Marcelo também, que está atrás das câmeras aqui, vou deixar aqui para ele, tá bom? E eu espero que essa parceria com o Rafael Meirelles, que inclusive ele é meu amigo particular, antes de sermos advogados, então acho que isso estreitou muito também o relacionamento da OAB com a Associação, que em um determinado tempo às vezes ela se afastou, às vezes por questões políticas, mas que a gente tem fortalecido esse elo de parceria, assim, de eventos em conjunto. Isso é muito importante para a advocacia em geral que cresce com isso. Não tenho dúvida. Muito obrigado, Alexandre. tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto